Bem, vamos para mais um vídeo aqui hoje Gente, eu já preparei tudo As garrafas aqui, os arames Mostra aqui de pertinho Só mostrar a ferramenta que eu furei Eu peguei esse arame aqui Fiz o bico dele aqui, a ponta Furei aqui gente, está vendo aqui Furei aqui, passei aqui Peguei ele, furei aqui E aqui botei o aramezinho Ficou top demais aqui É fácil de botar Só ia tirar aqui Está vendo aqui É fácil de botar, só tem paciência Está vendo Aqui gente, nós vamos trabalhar hoje Nesse vídeo, fazer aqui o gotejamento Da nossa Nossa broma aqui gente Pega a garrafinha perto aqui Só furei o seu braço para botar aqui E essa aqui gente, pega uma faquinha bem amoladinha Olha aqui Uma faquinha bem amoladinha, faz isso aqui gente Está vendo esse cortezinho aqui Isso aqui é para quando botar água aqui gente O bico do regador, botou a água Ele voltou, está vendo aqui Está vendo aqui, eu peguei a faca Cortei ela aqui assim Meio funilzinho também para cá Está vendo, olha aqui Está vendo Olha aqui Aí bota e enche Bota o bico do regador aqui Faz isso aqui Enche aqui Tirou, soltou, fechou Está vendo Top demais É só cortar aqui Só cortar meio funil Que eu mostrei aqui Com a faca aqui Fica top demais Está aqui E aqui só regular Vou fazer aqui Mostrar para você Já cortei as estaquinhas aqui gente Olha aqui Tudo está aqui Vou fazer esse gotejamento aqui Na nossa boba aqui Porque ela está pegando o verão Gente, aqui está esquentando E ela já está murchando Aí a gente não tem muito tempo Para estar todo dia Todo dia botando água A gente bota aqui Duas vezes por semana Está bom demais Para ficar gotejando Porque vai ficar gotejando pouquinho Pinguem pouquinho aqui Vai ficar top demais Sempre vai estar moladinho E depois que a gente arrumar uma cobertura Aqui e botar no pé Da nossa boba aqui Vai ficar top demais Sempre vai segurar a molhação aqui Vou mostrar aqui para vocês Como é que vai ficar aqui Vem para cá Ó, a gente está aqui Sempre que eu for botar Essa madeirinha aqui Se for ladeirado Bota para o lado de cima Bota para o lado de cima Porque a gente bateu aqui Vou mostrar para vocês Estão batendo aqui Barretinha aqui Esse jeito aqui Quando botar ela para o lado de cima Aqui, gente Que ele fica gotejando Essa molhação todinha Vem para o lado de baixo E se botar ela para o lado de baixo A molhação vem para o lado de baixo Botar para o lado de baixo Botar para baixo aqui Do lado do nosso pé De abóbora aqui Sempre a molha já fica descendo Não vai ficar certinho Se botar assim, gente Ó Do lado de cima do pé Como eu falei Do lado de cima aqui A ladeirada Tem que botar sempre do lado de cima Porque é molhado E a molhação vai descendo E aqui fica top demais Aqui Mostra aqui Um pouquinho aqui Daqui Daqui assim Para o pessoal ver aqui Depois de colocar daqui Ó, gente Aqui Ó Tá vendo Ó Encheu Ele vai voltar aqui Gente Ó Aqui, tá vendo Bota de pertinho Um pouquinho Tá vendo aí Ó Ó Aí aqui não vai ter o trabalho De você estar colocando E voltando Para ajeitar ele não Aqui Fica top demais Gente E quem gostar do nosso trabalho Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Compartilha Para sempre ter vídeo Assim mostrando Para vocês aqui Tá certo No canal Voltando para a roça Com Nelly Rosa Tá certo Pronto, gente Vamos botar as estaquinhas aqui Depois a gente volta Mostrando um pouquinho Para vocês Tá certo Enchendo Já ajeitando tudinho Aqui Tá certo Vou mostrando um pouquinho Aqui para vocês Como é que eu vou ficar Aqui Tá certo Bem Terminei de bater Aqui As estaquinhas Gente Agora vou botar As garrafas Apetas aqui Vou amarrar Aqui Olha como fica aqui Gente Show de bola Aqui Bota o bico de regador Aqui Enche E ele volta Na medida Bom demais Tipo de gotejamento Aqui Só amarrar aqui Gente Dá uma voltinha Para ele não descer Aqui Desse jeitinho Aqui Bom demais Aqui Como já falei Sempre Essa estaquinha Se for ladeirada Sempre pular De cima Da planta Ou das suas lavouras Porque quando Botar essa garrafa Aqui Sempre Vai estar descendo Vai pegar No pé Da sua lavoura Aí Vai ficar Bom demais Vai ficar Top demais Aí Vou amarrar Tudo aqui Gente Então Esses pedacinhos Todinha Aqui Depois Já vim Botando a água Para mostrar Para você Como é Ficar o gotejamento Já Ajeitando Tudo Já Deixando Tudo Regulado Já Para molhar Aqui Nossas Abuelas Aqui Fica Bom Demais Aqui Tipo Aqui De gotejamento Aqui Melhor O gotejamento Que eu já Vi Assim Não gasta Nada Já Vai arrumar Já Pega Essas garrafas Aqui Já Com o pessoal Tem que ver Que o pessoal Joga interno Na rua Para entrar No meio Da rua Vagando Pela Aí Pega Aqui Faz isso Aqui Vai Tá Você Não vai Estar sempre Molhando Direto Só Em vez Em quando Uma vez Por semana Bota Assim A gente Molha Bota Tem um Tempo Mais No sábado Bota No sábado E vai Lá Para terça Feira Molha Bota De novo E vai Para outro Domingo Que a gente Vem de novo E bota De novo Ou se não Assim Um dia Assim Outro Não Fica Bom Também A gente Bair Mais Tempo A gente Fazer Outras Coisas A gente Pode Até Mandar Fazer Alguma Coisa A gente Fazer Alguma Coisa Aqui E a Rosa Aqui Pode Mandar Até Um Livinho Fazer Isso Aqui Que Vem Fica Bom Demais Vamos Ganhar Tempo Com Isso Aqui Né Terminei Já De Botar As Ver A Rosa Já Botou Alí Água Ali Já Nas Garfas Ali Em Cima Já Gente Aí Agora Terminei Aqui Enquanto Eu Tava Amar Nó Tava Botando Água Ali Pra Cima Já Nas Garrafas Vem Pra Cá Mostra Para Pessoal Como é De Ficar Aqui Olha Já Peguei Água Ali Mostra Aqui Para Mostra Aqui Vou Botar Água Aqui Tá Vendo Aqui Gente Mostra Ó Tá Vendo Aqui Ó Ó Encheu Fechou Gente Ó Fechou Aqui Agora Que a gente Vem Aqui Mostra Aqui Deixa Vendo Aqui Só Regula Aqui Gente Ó Se Quer Deixar Assim Desse jeito Aqui Deixa Ó Desse jeitinho Aqui Ó Ó Fica O dia Todinho Assim Gente Ó Top Demais Ó Dia Todinho Assim Ó Agora Assim Aqui Tá Lá De cima Aqui Ó Um pouco Lá De cima A emolação Vem descendo Para cá E vai Ficar Bom Demais Para Nossas Nossa Proba Aqui Gente O que a gente Quiser Aprendar Aqui Vai Ficar Desse Jeito Aqui Ó Fica Bom Demais Agora Vou Botar Água Em Tudinho Aqui Mostra Ali Pra Cima Ali Vai Botar Em Tudinho Aqui Baste Tudinho Para A gente Regular Tudo Ficar Desse Jeito Aí Fica Bom Demais Aqui A gente Tão Gostando Coisa Pouca Aqui Só O tempo Da Gente Fazer Isso Aqui Mas Aqui Fica Bom Demais O Com Mais Dois Dias Depois Dois Dias A gente Vem De Novo Abastece De Novo E Deixa Assim A gente Vai O Certo Em Dois Dias A gente Vem Abastece Tá Bom Demais E Fica Um Gotejamento Bom Demais Aqui Pra Nossa Abroba Aqui Fica Bom Demais Aqui Só Chegar Aqui Botar Aqui Encher Então Uma Horinha Assim De Manhã Se Levantar Cá Vem Aqui Já Ajeito Uma Tardezinha Ligeirinha Que a gente Faz Aqui É Bom Demais Gente Aqui Ó Ó Tem Cheio Aqui Só A gente Vem Aqui Ó Só Regular Aqui Um Pouquinho Aqui Pronto Vai Tocar Insetinho Aqui Já Tá Gotejando Já Fazer Bom Carna Foga Porque Tem Vezes Que Tem Um Pouquinho De Lixo Que a gente Já Ajeita Aqui Porque Fica Na medida Aqui Gente Ó Ó Aí Ó Dá Pra pegar Bem Mostra De pertinho Aqui Ó Gente Aí Ó Vendo Ó Esse Carna De pouquinho Vai ficar Bom Demais Vem Se ele Entupir Aqui Depois A gente Vem Vem Aqui Botar Água É Só A gente Regular De pouquinho Porque É Novo Assim Pode Dar Entupimento Tá Dá um Regularzinha Fica Bom Demais Agora vou regular Tudinho Aqui Ajeitar Tudinho Aqui Mostra Aqui Pra baixo Como ficou Aqui Vou regular Ele Deixar Todinho Desse Jeitinho Aqui Ó Que engano É gotejado Assim Dá pra pegar Vai ficar Todinho Assim Vai ficar Bom Demais Aqui Estou terminando Já de Regular Tudinho Aqui Já Tá Ficando Bom Demais Graças A Deus Vai ficar Tá bom Demais Assim Vai ficar Tope Demais Aqui Gente Ó Gotejamento É porque Ainda Tá Novo Gotejando Mas Sempre A gente Vai Vim Dando Uma Regulaizinha Lento Que vai Limpando Vai E vai Ficando Bom Demais Aqui Mostra Daqui Pra Sempre Pra Mostra Aqui Pra Assim Pra Só Ver Como Tá Gotejando Aqui Mostra Aqui Mostra Aqui É Como Já Falei Aqui É porque Ainda Tá Estamos Regulando Um pouquinho Mostra Dali Debaixo Um pouquinho Mostra Lá Encima Pra Ver Pessoal Que Dá Pé Gotejando Aqui Ó Gente Aí Repara Como Ficou Aí Gotejando Na medida Todinha Aqui Agora Só A gente Vim Aqui Em Dois Dois Dias Repondo A Água Vai Ficar Bom Demais Aqui Depois A gente Faz Outra Aqui Para Nos Pé De Maracujal Que Ainda Assim Até Quando A gente Conseguir O Gotejamento Top Aqui Ficar Show De Bola Aqui Na Água Floresta E Na Nossas Lavour Aqui Para Nossa Boa Aqui Bem Isso é Mal Vim Para Vocês Fica Todos Com Deus Até O Próximo Vim Tchau Pô Fica Com Deus